Música 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 Greto Isso que é safá Aplausos Boa noite É um prazer tocar com vocês hoje Vamos tocar aqui em guitarra pra vocês É um álbum conceitual Chamado A Big Mail São duas músicas A Family Ghost Depois apresentou É onde ela nasceu E morreu 7 de julho de 1977 Isso é o que eu quero dizer Go sky dance Com a high judge E morreu SurpreendENT pure sua vida E morreu Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.